Nós estamos aqui numa das grandes lojas da cidade. Os olhos dos empresários locais estão focados nas festas de final de ano. Afinal, espera-se um aumento nas vendas. Enquanto de um lado a preocupação é com a clientela, do outro o mercado de trabalho também se movimenta. Tem gente se preparando para começar a atuar. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac Caxias, está com quatro turmas de jovens que estão buscando qualificação. São aproximadamente 130 candidatos. Muitos deles estão querendo saber como devem se portar diante do empregador pela primeira vez, como é o caso de Yane Lorena. Eu vejo o Senac como uma oportunidade, uma nova oportunidade de alcançar, abrir as portas para alcançar os meus objetivos. Já fiz cursos aqui e já tive muitas indicações. do Senac como uma oportunidade grande, porque já tive amigos que fizeram curso aqui e já foram indicados para trabalho. Enquanto de um lado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, relata que a taxa de desemprego caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, a CNDL, está otimista e prevê que as contratações devem somar 103 mil vagas até o final do ano. A previsão é que os trabalhos temporários também aumentem, em comparação ao mesmo período do ano passado. Serão quase 44 mil postos de trabalho, afetando positivamente os setores do comércio e serviço. Isso anima jovens como a Duílio Gonçalves, que busca o primeiro trabalho. Tendo experiência, estou tentando ingressar no mercado de trabalho agora. Aqui você está buscando a orientação para chegar de uma forma mais assertiva. Exatamente. Estou buscando um preparamento melhor para ter melhores oportunidades. Alguns clientes já estão antecipando as compras, mesmo que por necessidade, como é o caso de Cleomar Silva, que está adquirindo um aparelho de TV. Vou levar a televisão logo agora porque estou precisando, estou comprando uma nova para ver como é que vai ficar. Esta procura antes do previsto também faz com que o comércio se antecipe. Esta loja tradicional de Caxias já realizou todas as contratações para este final de ano, e por um bom motivo, além do otimismo. Olha, nós precisamos treinar as pessoas, deixar as pessoas qualificadas para o atendimento até este período. Então, há necessidade de se fazer com antecedência. E aí Obrigado.